Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Jordana Luquetti e eu estou trazendo uma super novidade aqui na Acontece Magazine. Estou com uma das maiores empresárias e formadoras de palestrante, Tatiana de Ângela, que vai trazer uma super novidade online para você. Tudo bem, Tati? Tudo ótimo! Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo seu tempo, pela oportunidade está te entrevistando e fala pra gente aqui quais são os segredos que você está trazendo para a comunidade brasileira. Ah, que legal! Então a gente está com um projeto, um projeto bem ousado, arrojado, que é 11 mulheres e um segredo. Então, 11 mulheres, cada uma especialista, maior referência nas suas áreas de atuação. Nós nos unimos para compartilhar qual é o nosso segredo de nos fazer faturar tanto pela internet. Tanto? Tanto como? Mais de 100 milhões! sério! Sério! Juntas? Juntas! E vocês vão estar intrigando isso pra gente? Exatamente! Quais são os pontos em comum? Sabe por quê? A gente estava com um dia num bate-papo, assim, entre essas mulheres e a gente estava compartilhando as melhores práticas. O que cada uma fazia que dava certo e tal. E a gente identificou que existem vários pontos em comum do que faz dar certo a nossa empresa. E a gente falou, nossa, se isso tem dado certo para 11 pessoas, se isso tem dado certo para os nossos alunos, para os nossos mentorandos. Então, isso vai dar certo para o mundo. É só a pessoa conhecer, ter acesso a esse conhecimento e depois aplicar. Então, a gente resolveu revelar isso. E aí, muitas pessoas devem estar se perguntando, mas por que vai revelar isso de graça? Gratuitamente! Gratuitamente! Como assim? É porque a gente viu até como uma oportunidade nossa de gerar uma contribuição, sabe? De deixar um legado neste mundo. A gente quer fazer algo impactante, tem projeto aí de reality show, vindo pela frente. E a nossa ideia é fazer outras pessoas terem sucesso. Nas minhas falências eu falo muito o seguinte, você quer um segredo para você ficar rico? Faça outras pessoas ricas. Quanto mais você faz outras pessoas ricas, quanto mais você resolve o problema de outras pessoas, mais a riqueza naturalmente virá para você. Então, a nossa ideia é... Até a Elayne Aurílis, que é uma das empresárias que faço parte desse projeto, ela fala, ela trabalha muito física quântica, essa parte de energia. E ela falou assim, é até uma forma da gente retribuir, porque a gente tem conquistado tanto, a gente tem recebido tanto, que a lei do universo é a lei de dar e receber. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, e quanto mais a gente recebe, mais a gente quer dar. Então, a gente tem recebido tanto que a gente quer contribuir também. Tati, essa semana vai de quando até quando? E como que faz para se inscrever ou para assistir essas aulas? Já está acontecendo a bolada e vai até dia 3. Até dia 3 de novembro é a semana gratuita, um mega evento online. Então, a pessoa pode assistir de qualquer lugar, qualquer horário, as aulas são gravadas, como que é isso? As aulas são gravadas, você pode assistir, tendo internet, está ótimo. Já vai assistir seu celular, computador, no horário que você puder, desde que seja até o dia 3. Aí, você precisa se inscrever, a gente coloca o link aqui, qualquer coisa nas minhas redes sociais também, tem todos os links lá para você, me pede no direct que a gente resolve. É isso aí, gente. Olha, super novidade para você, não perca tempo, se inscreva, porque vale a pena, viu?